Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Modo Carreira XT City e para esse episódio iremos dar continuidade às rodadas da Liga. Jogaremos agora a terceira rodada contra a equipe do Brentford. Dá uma olhada aí na nossa escalação, tive que mexer um pouquinho por conta de algumas contusões e cansaço de alguns jogadores e bora para o jogo. Muito bem-vindos, tudo pronto para a bola começar a rolar daqui a pouquinho. E a bola rola, começa o jogo para você ligado com a gente. Danny Rose. Desce com opção para o passe. Para fazer, para desempatar. Gol! Dá 1 a 0, placar aberto. Passou como quis pela marcação. E olha, a marcação estava em cima, mas ele encontrou o espaço e fez. Ih, recuperou no ataque. Bola enfiada para correr. Gol! Que pressão! O futebol ao vivo está em casa na EA TV. Não perca a nossa programação do Mundo da Bola. Eu espero um jogo movimentado. Para fazer, para desempatar. Gol! Foi, 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 foi. Para não perdoar. Bola para o fundo do gol, golaço. Apita o árbitro. A torcida da casa vai embora também. Infelizmente, pessoal, como vocês viram, saímos do jogo derrotados. 2 a 1 para o Brentford. E agora iremos para a nossa quarta rodada contra a equipe do Middlesbrough. A equipe do Middlesbrough está na sétima colocação. E se a intenção é subir na tabela, eu preciso conquistar essa vitória. Tem um jogador aí na minha escalação, com o overall 60, é o James Dodd. Mas ele é da base do XC City e é um ótimo jogador. Eu, particularmente, gosto muito de jogar com ele. Vamos nessa! Bola ao vivo aqui de Middlesbrough. A bola vai rolar no Riverside Stadium. Apinta o árbitro. Começa o jogo. Vamos nessa! Pode vir, bola para a área. Mágico, ele escondeu a bola. É agora, para o gol! Gol! Sai o primeiro gol do jogo. Belo gol do coletivo, do futebol em grupo. Não foi... Qualidade. Brown. A chance! Gol! Para empatar o jogo. O jogador estava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. Fica fácil para o goleiro. Olha a chance para passar na frente. Gol! Fizeram o gol. Coisa de juvenil, Vilani. Bola. Nós somos a EA TV. A casa do futebol ao vivo. Venha com a gente. Tem tudo para ser um bom jogo, Vilani. Para mandar para o gol. Gol! Se quiser, pode descer pelo lado. Atenção, olha o gol. Gol! 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 É isso aí. A segunda derrota seguida. 4x1 para a equipe do Middlesbrough com direito a paçoca. Antes do terceiro jogo, a notícia da venda do nosso segundo goleiro, Johnny McStaddy, por 720 mil euros. E o nosso terceiro jogo é contra a equipe do PT Bouro. Jogo importante. Precisamos dessa vitória para não complicar de vez a nossa situação na Liga. Esse é o terceiro jogo do episódio, porque na verdade é a quinta rodada da Liga. Está aí, time escalado, e bora para esse jogo importante. Vamos nessa. A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Abita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa a partir de agora. Bora, Vilani. E aí? E aí? Deu boa, bola, bola, bola para correr. Gol! O gol inicia com uma bola enfiada, desarrumando completamente a zaga. E ele acertou um belo chute colocado à meia distância. Soca no lance. Vem, bola rápida. Para mandar para o gol. Vai cavar. Golaço! A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E ele recebeu cara a cara com o goleiro. E ainda teve a frieza para encobrir. Tirou onda. Marcação esperta, ligada, corta o passe. A torcida pede o chute. Gol! A torcida está jogando junto. Está mostrando o valor da força que vem da arquibancada. Está com a guarda-bana. Bateu o escanteio. Gol! O time não se entrega. Desconto pode vir o cruzamento. Olha só! Gol! Mais um! A vantagem só aumenta. Que show! Pressionado, marcado. Ainda assim ele finaliza, Caio Ribeiro. Com a gente é assim pessoal, ou a gente leva a goleada ou a gente dá a goleada. Grande vitória por 4x1 contra a equipe do PT Bolo. A gente chega ao fim do nosso episódio com 5 rodadas disputadas, com 2 vitórias e 3 derrotas. Estamos na parte de baixo da tabela, na 17ª colocação, com apenas 6 pontos. E o primeiro colocado é o Nottingham Forest, com 12 pontos ganhos, seguido por Miwau e Middlesbrough. É isso aí pessoal, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, tchau tchau!